Cris ou feia, Cris ou feia, Ai onde é Cris ou feia, Quem é leão, Ai onde é Cris ou feia, Cris ou feia, Ai onde é Cris ou feia, Quem é leão, Ai onde é Cris ou feia, Cris ou feia, Ai onde é Cris ou feia, Quem é leão, Ai onde é Cris ou feia, Cris ou feia, Ai onde é Cris ou feia, Quem é leão, Ai onde é Cris ou feia, Cris ou feia, Ai onde é Cris ou feia, Quem é leão, Ai onde é Cris ou feia, Cris ou feia, Ai onde é Cris ou feia, Quem é leão, Ai onde é Cris ou feia, Quem é leão, Ai onde é Cris ou feia, Cris ou feia, Quem é leão, Ai onde é Cris ou feia, Cris ou feia, Quem é leão, Ai onde é Cris ou feia, Cris ou feia, Cris ou feia, Vai um beck